Em Fernando de Noronha, diferentemente da maioria das cidades brasileiras, a movimentação nas vésperas do Dia de Finados é quase inexistente. O cemitério da ilha, que homenageia militares que atuaram em Noronha defendendo o país durante a Segunda Guerra Mundial, também guarda personalidades da ilha e histórias curiosas do arquipélago. Lá no cemitério a gente pode encontrar três túmulos de presos do século XIX. Um vitimado de um assassinado, ele foi assassinado, e dois acometidos de morte súbita, de acordo com a documentação. Existem também túmulos de soldados desconhecidos da guerra e também túmulos de soldados conhecidos, é tanto que o exército fez uma homenagem para eles, tem uma placa lá homenageando esses soldados que foram acometidos de beriberi, que é falta de vitamina. E fora isso, existem túmulos de personalidades aqui da ilha, como Dona Nanete, Dona Pituca, que são símbolos da história de Fernando de Noronha. Então assim, o cemitério, quando ele foi pensado e construído, no meio dele tinha uma capelinha, que era ali que se fazia os funerais, todos os ritos para o enterramento, e é patrimônio histórico de Noronha. A missa de finados será celebrada na matriz de Nossa Senhora dos Remédios, às 8 horas da noite.